Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja mais um vídeo aqui. Nesse vídeo até aí, vocês podem colocar a marca d'água em fotos aqui no seu Redmi 10. Como você pode fazer esse processo, eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. Primeiramente, você vai acessar aqui a câmera do seu Redmi 10. Se a sua câmera, você vem no seu perfilzinho aqui em cima. Clicando nele, você acessa as suas configurações. Se as suas configurações, você vem até a marca d'água e vai estar clicando em marca d'água do dispositivo. E vai vir em marca d'água personalizada. Aqui você coloca seu nome ou o que você quer estar colocando aí. Por exemplo, eu vou colocar apenas teste, tá? Vou apertar em salvar e pronto. Agora, se eu sair aqui e for, por exemplo, tirar uma foto. Vou tirar uma foto aqui da caixinha do Redmi 10 mesmo. Vou tirar uma foto aqui. Vocês vão estar vendo que aqui no canto, como vocês podem estar vendo, Redmi 10 2022. E vai estar ali do ladinho, como vocês podem estar vendo o nome que você escolher. Certo? No caso aqui, tá? Teste. Você pode colocar seu nome ou o que você preferir. Aperido aí, do jeito que você quer estar representando aí. Então, é basicamente esse o vídeo. Vou deixando por aqui. Não esquece de deixar aquele like para o outro vídeo para se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu e fui! E aí Tchau! 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 Tchau!